...fazendo a decisão com o maior número de gonz de todos os tempos da Copa do Brasil O professor de 10x2 dá o título pro Vasco Torcedor do Vasco Solte o nó que está entalando o grito de campeão da garganta 11 anos depois O Vasco é campeão da Copa do Brasil de 2011 O clube de rebatas Vasco da Roma Conquista um título inédito na sua história O Vasco é o campeão Num jogo memorável e histórico aqui no Alto da Glória Solte essa lágrima que está entalada Deixe esse nó desatar na garganta As pequenas irmãs do Codemora, o turnador de goleiros Índole da história do Vasco O Jumar Barata torcida É a festa do clube de rebatas Vasco da Roma De Fernando Brasileiro, seja Um clube gigante do futebol brasileiro Descartado pelo amor de sua torcida Muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante Rapaz, que vídeo foi esse na abertura do Bom Dia Gigante 8 de junho de 2011 Onde o Vasco conquistou o título da Copa do Brasil 9 anos dessa conquista Onde você estava na hora que Salve Espíndola Apitou o final dessa partida E um título muito festejado pela torcida do Vasco Comenta aqui embaixo, deixa aqui o seu comentário Onde você estava nessa conquista do Vasco da Copa do Brasil de 2011 E ontem nossa live, também uma live muito vitoriosa Dois grandes convidados participaram da nossa live O Dr. Clóvis Munhoz, que venceu o Covid-19 E também o ex-meio-campo do Vasco, Ian Razera Que foi meio-campo do Vasco no título carioca de 93 e 94 E ele venceu um câncer Esses dois vencedores, dois vitoriosos da vida Estiveram na nossa live junto com Roberto Dmit, Bismarck, eu e Flávio Dias Você está vendo o card passando aqui em cima Depois você pode ir lá acompanhar essa live Que ficou muito bacana E para melhorar ainda mais o seu ânimo nesse Bom Dia Gigante No final desse vídeo, olha Tem uma surpresa muito bacana para você Uma informação, três informações importantes Com um convidado muito especial Aqui nesse Bom Dia Gigante Fique ligado, no final dele Três informações importantíssimas Sobre o Vasco, aqui nesse Bom Dia Gigante E como não é todo dia que a gente comemora Aniversário de uma grande conquista do Vasco Ontem, nove anos, desse título da Copa do Brasil E a gente traz aqui com exclusividade Para você, ligado no Bom Dia Gigante O goleiro Fernando Praes Isso mesmo, o Fernando Praes Era o capitão do time do Vasco nessa conquista E ele fala aqui para você Nesse Bom Dia Gigante Para ele, qual é a maior lembrança desse título Lembrando que eu fiz essa entrevista Ontem à tarde com o Fernando Praes Confere aí Fala rapaziada Hoje está fazendo nove anos Da conquista da Copa do Brasil pelo Vasco Uma das coisas que mais me marcaram Foi quando o Sábio Espino Apitou no final do jogo Ele levantando o braço Mas eu acho que A memória mais marcante que eu tenho Não foi nem do jogo Foi da recepção que a gente teve Quando a gente voltou para o Rio de Janeiro Aquelas imagens Eu estava na frente do ônibus Com a taça Tive a honra de ser o capitão Quando eles abrem a porta Para sair do pátio do aeroporto Naquela rua lateral É impressionante Eu nunca vi Uma imagem daquelas Era um mar de gente Um mar de gente Tudo tomado E parece o estor de uma boiada Eles vieram contornar o ônibus E o ônibus parece que foi até São Januário Carregado pela torcida Fernando Praes Aquele jogo foi muito tenso A equipe do Vasco empatava em 2x2 Até que o jogador William Acertou um tirambaço de fora da área E fez 3x2 para o Curitiba Se o Curitiba fizesse mais um gol Tiraria o título do Vasco Aqueles minutos finais foram muito tensos Muita gente ficou desesperada E como foi para você Como capitão e goleiro do Vasco Aqueles minutos finais Foram os mais tensos da sua carreira Fernando Praes Aquele final de jogo foi muito tenso Muito tenso Pela situação A gente um gol ali A gente podia perder o título E uma pressão enorme do Curitiba E o salve ele marca um impedimento Acho um pouquinho antes de acabar o jogo E alguns jogadores acham que o jogo acabou E vão sempre comemorar De tão ansioso que a gente estava E ele não tinha acabado o jogo Ele tinha marcado o impedimento E aí o jogo foi até os 50 e poucos Teve muita paralisação E o Curitiba em cima Em cima, em cima, em cima Está de lotado Um ambiente fantástico E quando ele apita o final do jogo Foi uma coisa sensacional A descarga de adrenalina que deu Foi surreal Verdade, verdade Aqueles minutos daquele jogo Da Copa do Brasil foram tensos E Fernando A última pergunta pra você Como é estar na história do Vasco Após esse título? Deve ser muito gratificante Não é isso, Fernando? Cara, eu acho que tu entra na história De clubes sendo campeão E o Vasco Ganhou esse título De uma maneira espetacular Depois fomos vice-campeão Vice-campeões brasileiros também Uma campanha espetacular Com alguns problemas de arbitragem Enfim Mas pra mim É gratificante demais Poder ser campeão pelo Vasco O último título mais importante do Vasco E ainda como capitão Levantar a taça lá no Couto Pereira É um dos momentos Mais marcantes da minha carreira Sem dúvida nenhuma Meu parceiro Emerson Rocha Olha aqui Se liga Você E você que é papai Como o Emerson Então não Mesmo não sendo papai Tendo mais de 18 anos Nessa promoção Que a 1xbet Está fazendo Nesse mês de junho Com o canal Atenção Vascaínos Preste atenção Você vai lá No site Da 1xbet E faz um depósito mínimo De 25 reais Tem que ser de 25 pra cima Você printa esse depósito E manda para o VascaínosAtencão Arroba gmail.com VascaínosAtencão Arroba gmail.com E você no final do mês Tem que printar e mandar Você vai estar concorrendo Num sorteio A um PS4 Zero bala Presente da 1xbet Com direito a frete E tudo Você não vai pagar nada A gente vai mandar um PS4 Zero bala pra você Presente da 1xbet Mas tem que fazer isso Vai lá no site Dá um xbet Faz uma aposta mínima De 25 reais Manda o print pra gente Pro nosso e-mail VascaínosAtencão Arroba gmail.com E você vai participar Dessa promoção Olha A 1xbet prestigiando você A 1xbet Que quer que você Aproveite a volta do futebol Campeonato alemão voltando Campeonato português Tá voltando Campeonato inglês Tá voltando Já já A bola também vai rolar Aqui no Brasil Muito simples Faça suas apostas 25 reais o mínimo E aí você vai concorrer A um PS4 Pra jogar aquele FIFA online Com seus amigos Você jovem Você mais velho Você que tem filho Você quer dar presente Pra sua filha PS4 Aqui na parceria Do canal Atenção Vascaínos Com a 1xbet E aquele bloco Com notícias Rápidas e diretas Aqui dentro Desse Bom Dia Gigante A CBF Anunciou ontem No seu site Você tá vendo As imagens Dessa informação Que vai disponibilizar Uma quantia De empréstimo financeiro Para os clubes Da série A e B Da série A Pode chegar Até 100 mil reais Não foi muito bem explicado A quantia Para cada clube Mas esse empréstimo Seria a juros zero Com a garantia Do pagamento Em relação A transmissão Das cotas de TV Na verdade Seria apenas O adiantamento De parte desse valor Para os clubes Isso em relação Ao pagamento De transmissão Do Campeonato Brasileiro Ainda em relação A TV Mas na verdade Na Vasco TV Hoje Às 18 horas Você tá vendo Aí a arte Na sua tela Uma live Muito especial Com os dois Remanescentes Do título Da Copa do Brasil De 2011 O volante Felipe Bastos E o lateral Ramon Ambos estarão Na Vasco TV Às 18 horas Para falar um pouquinho Sobre esse título E uma informação bacana Para que todo mundo Fica perguntando Sobre os jogadores Que estão jogando No futebol chinês Olha Praticamente descartada Essa possibilidade A gente conversou Aqui no canal Com várias pessoas Ligadas a clubes No futebol chinês E eles desmentiram Essa informação Dizendo que os jogadores Vão voltar com tranquilidade Para a China E esse empréstimo Que poderia acontecer Em razão da pandemia Não deve acontecer Então o torcedor do Vasco Não vai poder ver Por exemplo Alex Teixeira Nesse momento No Vasco Está descartada Essa informação Agora sim Como prometido Lá no início Desse Bom Dia Gigante Três informações Muito importantes Sobre o Vasco Sobre Tales Magno Salário dos jogadores E claro A negociação De Marrone Quem traz Essas informações Com exclusividade Aqui nesse Bom Dia Gigante É ele Flávio Dias Conta pra gente Bom dia Meu parceiro Emerson Rocha Um grande abraço A você Um abraço A todos ligados No Bom Dia Gigante Estou passando aqui Rapidinho Para trazer Três informações E ratificar Aquilo que a gente Vem trazendo Desde a última Sexta-feira Em relação A situação de Marrone Não está assim Tão ainda Perto de fechar Não Há um certo otimismo Mas Na verdade O Vasco Quero 100% Na mão De tudo aquilo Que o Atlético Mineiro Vai oferecer Cerca de 21 milhões De reais Mas o Atlético Mineiro A princípio Quer continuar parcelando Se no acaso O Vasco Tiver antecipação Do BMG Quer ser cobrado Uns juros Que o Vasco Não aceita O Vasco Quer o dinheiro limpo O presidente Alexandre Campello Até aceitaria 75% Mas sem esses juros É um impasse É uma situação Complicada Houve até um risco Porque o Marrone Está há quatro meses Sem receber salário Mas recebeu ontem Foi importante Até esse pagamento Para confirmar Uma outra informação A grana caiu Pelo menos a de janeiro Para os atletas Hoje vai cair Mais um dinheiro Para os jogadores Ficarem todos em dia Em relação a janeiro Mas faltando ainda Mais três meses De salários atrasados Vai vencer o quarto Agora no dia 20 de junho Então o impasse Em relação a situação De Marrone É esse A forma de pagamento BMG Até poderia adiantar Mas Cobrando juros O Vasco Não vai aceitar E aí a coisa Vai acabar desandando Mas De repente Vai se chegar A um denominador comum O Marrone Está doido para sair O Marrone Já tem tudo acertado Com o Atlético É um contrato De cinco anos Ganhando 250 por mês É uma situação Que realmente Para o jogador É duro Mas o Vasco Tem que ver o seu lado Também E precisa de dinheiro Para agora Em relação a Thales Magno Os russos do Krasnodar Recuaram Vão esperar um tempo Para ver se vem Alguma outra proposta Para o jogador Se não pintarem Eles realmente Têm interesse E vão voltar com carga Para fazer uma nova proposta Aliás A proposta Nem foi feita Mas fariam Assim uma proposta Oficial Já que Depois que a carta Chegou E houve a recusa Do jogador E também do Vasco O Krasnodar Nem foi à frente Mas Volto a dizer Se não aparecer Proposta nenhuma Aí sim Os russos vão voltar Para tentar fazer Uma proposta melhor E quem sabe Seduzir Thales Magno É isso aí Meu parceiro Emerson Rocha Siga no comando Do Bom Dia Gigante Um abraço para todos Logo mais Eu volto No AVEN News Tchau, tchau E ainda sobre essa negociação De Marrone com o Atlético Mineiro Está rolando nas redes sociais Esse sprint Você está vendo aí na sua tela Uma suposta conversa De Marrone Com o seguidor dele No Instagram O seguidor perguntou Se é verdade Que ele estaria disposto A colocar o Vasco Na justiça E ele descartou Completamente Teria descartado Essa possibilidade De colocar o Vasco Na justiça O seguidor até perguntou Para ele Pediu desculpas Mas o Marrone No final Disse que não vai ter venda Segundo essa informação Desse print A gente entrou em contato Com o assessor do Marrone Que não conseguiu Contato com o jogador Para desmentir Ou então Confirmar essa conversa Mas por enquanto É apenas uma conversa Que está se rolando Nas redes sociais Mas a gente ainda não confirmou Se é verdade ou não Esse papo que o Marrone Teve com um dos seus seguidores Ainda em relação A outras informações Que estão vendo surgindo O Vasco Descartou completamente Colocar o Meia Otero O venezuelano Otero Que é jogador Do Atlético Mineiro Nessa negociação Que envolve o nome De Marrone O Vasco Quer apenas O valor Da negociação E descarta Completamente Colocar Otero Nesse negócio Antes de encerrar Dois pedidos Para você Você ainda não Renovou O seu sócio Torcedor? Que isso Cara Vai lá No site Sócio Gigante E renove O seu sócio Torcedor A gente está Caindo muito Em número de sócios Você está vendo Aí na tela Quanto já caiu Em número de sócios Até por conta Dessa renovação Da pandemia A gente entende O momento econômico Mas pelo menos Muita gente Que pode Estar abraçando A ideia Da renovação Bora renovar Você vai lá Renove Seu sócio Torcedor Está vendo aí na tela Quantas pessoas Já renovaram Até o momento O seu plano O seu plano de sócio Torcedor Com Vasco Outro pedido Que eu faço Para você É fazer o seguinte Vire membro Do canal Atenção Vascaínos Apenas 2,99 Você está vendo Aí na tela Você clica Aqui embaixo Seja membro Você vai lá Faz a sua inscrição E seja membro Ajude ainda O nosso canal Atenção Vascaínos Que é um canal Completamente independente Para a gente trazer Todas e sempre As informações Para você Torcedor do Vasco Com credibilidade Confiança Que o canal Atenção Vascaínos Tem Então galera Se inscreve no canal Acione o sininho das notificações E nos siga também Nas nossas redes sociais Arroba a Vascaínos Twitter, Facebook Instagram E você vai saber De tudo o que rola Aqui no canal Atenção Vascaínos Boa terça-feira Para vocês Mais tarde tem mais Com Flávio Dias No nosso AVENIUS Valeu galera Atenção Vascaínos Ao Vasco nada Tudo Então como é que é Que é Que é Casaca 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 Casaca